A abertura oficial da FEMCUS 2016 vai ser realizada hoje à noite durante a Feira Casa Pronta, que também se inicia nesta quarta-feira. Para falar mais sobre a programação da feira, conversamos agora com o secretário-executivo da CIT, Antônio Carlos Silveira. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, bom dia. Mais uma vez, mais uma edição da FEMCUS, num formato que vem sendo adotado nos últimos anos. É como uma grande feira de eventos, que a cada ano vem crescendo, inclusive. Como é que está a programação formada deste ano? Então, a gente, de uns quatro anos para cá, a gente idealizou a FEMCUS, não mais apenas como uma feira, mas como um festival de eventos. E, portanto, hoje, a partir das 19h30 no Farol Shopping, a gente faz a abertura oficial deste festival de eventos. E, em especial, a Feira Casa Pronta Tubarão, que abre os portões hoje a partir das 17h, mas com abertura oficial, com uma solenidade, a partir das 19h30. A Feira Casa Pronta vai até domingo, mas os eventos da FEMCUS vão até o dia 29 de maio. Isso, até o dia 29 de maio. E, portanto, no outro domingo, já que nós iniciamos hoje a programação com a Feira Casa Pronta no Farol Shopping. Na sexta-feira, um show do Zezé de Camargo e Luciano na Hangar. No sábado, ainda, o Feirão do Imposto, promovido pela AGET, que é a Associação de Jovens Empreendedores de Tubarão, que é o Núcleo de Empreendedores Jovens na CIT e acontece no stand da CIT, dentro da Feira Casa Pronta, o Feirão do Imposto. No domingo, a gente tem o circuito Soul Bike, que acontece na cidade e tem a sua largada, vamos dizer assim, na Arena Multiuso. Na terça-feira, uma expectativa também bastante grande para a realização da palestra do Marcos Piangers, que ocorrerá na Bolha, no Centro Integrado de Artes da Unisul. E a gente está aí com bastante expectativa nessa palestra, é um nome que vem despontando. O Marcos Piangers, ele hoje é escritor também e já está com o seu livro Papai é Pop, despontando como um best-seller. Na relação da Veja, é um dos líderes de vendas e a gente está com as vendas dos ingressos na CIT, na CDL, nas livrarias Nobel do Farol Shopping e do Shopping da Unisul e também com vendas de ingressos no DCE. E fechamos então a programação da Fincos no dia 29 com uma meia-maratona que também ocorre na cidade de Tubarão e se estende por toda a cidade e também com largada na Arena Multiuso. Portanto, uma programação bastante extensa e que já teve o seu... E eclética, né? E eclética. Que envolve a área econômica com o Feira Casa Pronto, no setor de economia, envolve a questão do Feira do Imposto, envolve eventos esportivos, culturais também, né? Também. E a gente teve aí uma pré-feincos, né? A gente inovou esse ano com uma pré-feincos que ocorreu agora no sábado, que passou com a Estantiche, né? E com uma exposição de aeromodelismo. Portanto, a gente está muito feliz, muito contente com essa... Não só com a programação, mas com o modelo que se fez de um festival de eventos oportunizando que todas as entidades, que todas as associações, enfim, que pretendessem fazer dentro desse período algum evento, a gente oportunizou para que tudo isso ficasse dentro desse guarda-chuva, vamos dizer assim, dentro desse festival de eventos que passou a ser a Feincos. Bom, com esse formato, inclusive com essa programação eclética, como eu disse, a Feira é realizada a Feincos, no período que se comemora também o aniversário da cidade. O senhor entende que a Feincos tem cumprido o seu papel de marcar essa data, de marcar também essa união de esforços para mostrar os potenciais aqui da cidade, Carlinhos? Sim, com certeza a gente tem recebido um apoio bastante forte do município de Tubarão, da prefeitura de Tubarão, e a gente é grato a isso, né? E nada mais justo do que então estar fazendo tudo isso dentro dessa programação, dentro do aniversário de Tubarão, para que tudo também fique, vamos dizer assim, uma comemoração maior e fazendo tudo isso movimentar a cidade de Tubarão, a economia de Tubarão dentro desse período. E eu tenho certeza que dessa maneira a gente consegue movimentar sim a economia, movimentar os hotéis, restaurantes, bares, enfim, porque não o comércio também, já que tudo isso acaba trazendo convidados para Tubarão, trazendo participantes também dos eventos, das feiras, enfim, e tudo isso certamente retorna em impostos, enfim, para o município, para que isso possa estar movimentando a nossa economia. Bom, os eventos, a Feira Casa Pronta é evento aberto ao público, a gente teve aqui já a divulgação na segunda-feira com a organizadora Jaqueline Bax, os eventos que são pagos é o show do Zezá de Camargo e o Luciano, a palestra e também os eventos esportivos, as inscrições, também tem algum custo para quem vai participar, quem vai assistir não paga nada, né? Não paga nada. Na realidade, todos esses eventos, eles são, cada um deles autônomos em relação, vamos dizer assim, à organização. Cada evento desse tem a sua autonomia e a gente tem essa palestra especialmente, realizada pela CIT, é uma palestra sim que tem um custo de 40 reais, para os associados da CIT, do CDL, enfim, e 30 reais para os estudantes, já que o valor para não associados das entidades é 60 reais. E os outros eventos, sim, totalmente gratuitos, com exceção também do Zezé de Camargo e o Luciano, que é uma iniciativa da Angar Eventos que também está dando a oportunidade para a gente de tê-los dentro dessa programação da FEINC, vamos dizer assim, enriquecendo a nossa programação com um show de nível nacional, né, que nos agrada muito. Bom, quero agradecer a participação do Antônio Carlos Silveira, conhecido como Carlinhos, que é diretor executivo da CIT, que falou com a gente sobre essa programação da FEINC, que começa hoje e vai até o dia 29 de maio com uma série de eventos aqui na cidade, né, Carlinhos? Ok, muito obrigado pela oportunidade, estamos motivados e certamente faremos de novo um grande festival de eventos com essa programação bastante eclética. Obrigado e bom dia. Obrigado. Obrigado.